Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais uma speed build, mais uma construção, tá gente? E hoje eu tô trazendo uma construção muito grande, tá? Cês pedem vídeo grande, construção grande, speed build, então tô trazendo um shopping center, tá? Daqui a pouco cês vão ver todos os detalhes dele, porque ele é ecológico, tá? Antes de começar, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, comenta, Tudo aquilo que a gente sempre combina antes dos vídeos, tá? Porque os comentários de vocês, ó, ajudam a impulsionar o vídeo, né gente? Mais pessoas assistirem, mais pessoas jogarem The Sims 4, tá? Se estressar junto com a gente E é isso gente, simbora, vamos pra construção? Vamos! Hoje eu decidi fazer um shopping, gente, eu falei pra vocês que tudo que acontece assim na minha vida, todos os acontecimentos, eu tiro às vezes como uma ideia de construção no The Sims 4, né? Já falei isso pra vocês um milhão de vezes Aí, eu estava deitado na minha cama assistindo a Medium A Medium, não sei se vocês assistem, gente, tem no YouTube a Medium, a Tereza Caputo, né? Que eu gosto de assistir ela Aí, tem um episódio que ela vai no shopping E pronto, gente, eu vi o shopping e fiquei com vontade de trazer um shopping Simplesmente isso Então, pra mudar um pouco, pra eu não trazer o mesmo shopping de sempre Eu resolvi colocar o ecológico Porque eu queria colocar muitas plantas, sabe? Um negócio assim bem louco, uma parte aberta, né? Que é justamente essa parte aberta aí que eu estou fazendo E queria colocar também árvores, um monte de coisa assim ao redor E então, por isso que se tornou esse shopping diferente, né? Que é ecológico Gente, de ecológico não tem nada, tá? É só mesmo pra eu usar madeira, pra eu usar planta Mas de ecológico, ecológico, tipo assim, não tem nada, tá gente? É só mesmo o estilo, a decoração, tá certo? E olha só o tamanho da estrutura do shopping, gente Enorme Simplesmente uma coisa fora do comum Esse shopping, gente, ele tá em Newcrest, tá? No lote 50x40, que é o maior lote de Newcrest Ele é vazio, então não vai ter problema nenhum, tá? Vocês vão ter espaço A não ser que você use o terreno pra alguma coisa, gente Mas vocês vão ter espaço aí tranquilamente pra colocar ele Eu fiz ele como um lote residencial, tá certo? Porque eu acho melhor que eu consiga controlar direito a iluminação, né? E tudo mais E ele também tá já na galeria, gente, como lote residencial Mas aí você pode mudar, tá? Pode deixar ele como lote genérico Ou o que eu recomendo, gente Um lote de comércio, tá? Porque aí você pode usar as lojinhas Tem só quatro lojinhas Duas de roupas e duas floriculturas Porque, gente, é ecológico Então eu ia fazer até uma lojinha de sementes, gente Mas aí eu não achei sementes Ia dar trabalho de conseguir, né? Algumas sementes eu tenho que ir pro modo simulação E comprar, levar pro meu inventário Do inventário eu ir passando pro modo construção Pra do modo construção eu ir pro modo simulação, na verdade Pra depois eu ir pro modo construção Pra depois eu colocar Aí eu não Isso é trabalho demais Não dá certo A não ser que vocês queiram fazer uma gameplay Que vocês tenham uma lojinha no shopping, né? E aí vocês querem fazer uma loja de sementes Uma loja daquelas sementes de vegetais gigantes também Aí vocês comprem e colocam um por um Porque quando a gente tá jogando A gente tem mais paciência De fazer essas coisas mais detalhadas Porque a gente tá com aquela ideia Que ela fique na cabeça, né? Do que quando a gente tá construindo Eu não sei porquê, gente Porque, tipo assim, a gente tá tão convicto Que a ideia vai dar certo Que a gente vai conseguir jogar aquilo Que a gente faz um monte de coisa Tipo, a gente cria um sim Pra uma história mirabolante Uma história maravilhosa E depois acaba nem jogando muito com ele, né? Do mesmo jeito a casa Você pensa na história da família inteira Vou fazer o quarto aqui da adolescente rebelde Que vai fugir de casa Com o namorado, tá, tá, tá Quando você começa a jogar Você já desanima Entendeu? Então The Sims 4 é assim, gente O The Sims 4 é estranho, tá? Beleza Enquanto eu tô fazendo aqui a estrutura Deixa eu falar pra vocês Mais ou menos o que vai ter No nosso shopping, tá? Já falei das quatro lojas Na parte de baixo Duas de roupa E duas floriculturas Que nem tem muitas flores Na verdade é loja de planta Né? Eu queria que fosse mais ou menos isso Eu ia fazer uma loja de eletrônicos Só que aí, gente Eu pensei Ah, eletrônico Ecologia Não sei se combina muito, né? Então Deixei mesmo as duas lojas de roupa Tanto que eu só vou mostrar, gente Uma loja de roupa E uma floricultura Porque do outro lado Vai ser do mesmo jeito Tá bom? Mas se vocês quiserem destruir uma dessas lojas E ficar com a loja pra vocês Pode, gente É só vocês abrirem como lote de comércio Eu sei Vai ser um pouco vazio, né? Porque o pessoal tá indo só pela sua loja Mas eu acho que dá certo Eu acho que fica legal, gente Dá pra você desenrolar em um negócio, né? E é isso Se você quiser também trazer a sua barraquinha Pronto, gente Ótima ideia Você pode deixar como lote genérico Ou como um lote de praça De parque, tá? Tipo isso E aí você coloca a sua barraquinha de comida Nossa, gente Vai vender super, viu? Porque vai estar o pessoal já aqui Você trazendo a sua barraquinha O pessoal que tá aqui Que vem pra cá, né? Como lote de parque ou genérico Ele já vai automaticamente Comprar a sua comida Viu? Aí você pode até fingir Que uma loja dessa É a sua loja de comida Enfim Ó, gente Já dei ideia aqui Eu devia ter feito uma parte Daqui do shopping Justamente pra isso, gente Mas tem uma praça de alimentação Muito grande Tem um mod Que a gente consegue ativar as barraquinhas Então daqui a pouco Vocês vão ver direitinho, tá? Aí Já falei das lojas Da praça de alimentação Tem tipo um restaurante Que eu fiz, gente Mas foi só pra preencher espaço mesmo Porque eu acho que esse restaurante Não vai ficar funcional, tá? Fiz duas salas de cinema De graça O melhor de tudo, né, gente? O cinema é grátis Por quê? Porque aqui não cobra entrada, gente É só colocar uma televisão gigante Todo mundo vai pra lá assistir Né? E nós temos também Um boliche Sim, gente Nós temos um boliche aí De graça, tá? Se você quiser vir Trazer a namorada Trazer o namorado Hoje, dia 12 Dia dos namorados, né, gente? Pode ficar à vontade Venha para o nosso shopping ecológico, tá? E é isso Eu não queria colocar Uma loja de eletrônicos Mas fiz cinema Mas tipo, gente É uma TV ecológica, tá? E é isso Bom, gente Essa é a estrutura Olha só, gente Eu fiz do zero Tudo Tirei tudo da minha cabeça Tudo, tudo, tudo Então Toda essa estrutura aqui Veio na hora que eu estava construindo Eu estava com tanta vontade De fazer alguma coisa assim Diferente, sabe? Sem ser casa Que só veio a estrutura na minha cabeça Que eu fui fazendo Ok É uma estrutura fácil, né? É só um quadradão ali, ó No meio Uma área mais aberta E uma parte redonda Mas, gente Para montar isso tudo No decimus quarto Às vezes demora um pouco Então Eu gostei da estrutura E é isso Aqui em cima Nós temos estacionamentos Para Estacionamentos para helicópteros Tá, gente? Mas é só de Fingimento mesmo Tá bom? Porque nem escada Para aí eu coloquei É só para ficar um pouco mais Sei lá Com mais coisas, né? No shopping E tudo mais Agora Uma parte bem difícil De se fazer, né, gente? Que é essa parte aqui, ó Onde vocês vão estacionar Os carros de vocês, tá? Carros imaginários Eu vou falando, né? Eu vou narrando Eu vou contando, né? As coisas que eu vou colocando E aí a gente percebe O tanto de coisa que falta Ainda no jogo, né, gente? Tanta coisa que poderia vir Ainda no decimus quarto Porque Eu não sei se vocês repararam, né? Mal decimus quarto Tá dando uma paradinha Assim nos lançamentos Tudo mais Eu acho que tá perto Do cinco vir Sabe? Então eu acho que Por isso que É... Tá vindo um pouco Conteúdo, né? E eles também Tão começando a otimizar Mais o jogo A melhorar Porque o cinco vai vir, gente Vai, eu acho que, ó Destruir tudo, viu? Eu tenho essa impressão Que o cinco vai ser Muito, muito, muito bom Então vamos aguardar Eu espero não cair do cavalo Mas eu tô muito ansioso Pra jogar o cinco, gente Vocês não têm noção E pra mostrar pra vocês, né, gente? Mostrar pra vocês direitinho Como que é Tá certo? Bom, simbora Aqui eu já fiz a estradinha Fiz dois estacionamentos, tá, gente? A entrada é ali na lateral Tem duas entradas, na verdade E o estacionamento fica, né, dos dois lados Então Você estaciona seu carro Aonde você quiser Tá certo? E como é um shopping mais ecológico Aqui tem muita planta Tem muito arbusto Tem muito tudo Se você não gosta de planta Esse shopping não é pra você, tá? Porque por dentro vai ser do mesmo jeitinho Vai ser tudo bem arborizado Bem bonitinho, tá, gente? E eu espero que vocês gostem Espero que vocês baixem Espero que vocês coloquem no mundo de vocês, tá? Espero que vocês se divirtam Que a gente tá precisando se divertir um pouco, né? Manda muita coisa acontecendo Acontecer na minha vida também, né, gente? Tem muita coisa rolando E aí a gente precisa se distrair Ao máximo, tá? Então The Sims 4 É essa válvula, assim, que a gente tem, né? Pra se distrair Ok? Beleza Aí eu vou colocar também algumas fontes Eu sei que fonte pesa o jogo, né? Eu não sei se eu já falei isso pra vocês Mas essas fontes e piscina Pesam um pouco o jogo Às vezes a gente faz um parque aquático A gente faz uma casa submersa Uma casa subaquática Aí faz todo com piscina ou fonte Aí o jogo fica bem travado É justamente isso, tá, gente? Então, se você tiver um computador Assim, um pouquinho mais fraco, né? Você pode pegar e tirar as fontes, tá bom? Vai ficar de boa, vai ficar tranquilo A outra fonte também Que é só a aguinha, assim, escorrendo Ela também é pesada, tá? Não só essas aí, mas as outras também Iluminação também Eu fiquei sabendo que pesava um pouco Enfim, gente Tem várias coisas aí que faz o jogo pesar Só que a nossa experiência, né, gente? A gente vai vendo até onde o nosso computador aguenta, né? E é isso Pronto, os banquinhos Iluminação externa E já tá praticamente tudo pronto, gente A área externa inteira Agora vamos para a área interna Eu me arrependi muito de não ter quebrado Essas duas Esses dois pedaços de parede que ficou, gente Porque eu não consegui pintar ele Vocês acreditam? Não consegui pintar Essas porqueras dessas duas paredes ali, gente Porque tá bem embaixo Do combo do redondo E o combo do redondo buga Né? Eu não sei se vocês perceberam Mas assim não buga Quando é um pouco redondo E termina quadrado Mas lá no último andar Eu peguei e fiz todo redondo Pra dar o desenho, né, gente? O desenho do shopping Sabe? Aí pronto Bugou esse pedaço redondo todinho Mas enfim Não tem problema Tá? Eu acho que o sim de vocês Não vão automaticamente Pra ali Então eu acho que não tem problema Quanto a isso Ok? Ai, a voz quis falhar Beleza, gente Agora eu tô só definindo a cor de dentro Tô pintando tudo Aí, ó Deu bugada, ó Tentando pintar Ai! Deu tentando pintar ali, ó Deu maior problema Depois eu vou tentar pintar Paredinho, gente, ó Espera aí Daqui a pouco vocês vão ver Ó Agora eu tô ali no cantinho Depois eu vou pro corredor Onde ficam as lojas, né? Ali é a praça de alimentação Bem no meio Tem a área interna e a área externa As duas escadas, né? Não temos escada rolante No décimo 4 Mas aí, ó É só dois andares, né, gente? O sim não vai se cansar Assim, vai morrer de cansado Por subir e descer a escada Né? Pelo amor de Deus Aí também é só um andarzinho Não tem problema Pronto, gente, ó Agora o piso Nossa, gente Eu queria muito botar piso de madeira Vocês não tem noção Ia ficar muito massa Só que aí, gente Você já entrou num shopping É, com piso de madeira Ia ser meio estranho, né? Mas também você não A gente nunca entrou direito Num shopping mais ecológico, né? Vai que é um fingimento de madeira Só que aí eu não Vou pegar logo Aí eu tentando pintar, gente Vou pegar logo Vou colocar esse piso aqui Que eu acho que vai ficar legal também E é isso, gente Ahn Deixa eu ver o que eu Ah, eu acho que eu vou começar a fazer aqui, né? Aí, gente Eu tentando pintar Meu Deus do céu Que terror Ainda tentei colocar essa madeirinha aí, ó Mas também não deu certo, gente Nada deu certo aqui Só a misericórdia Bom, vou começar a colocar as plantas Vou começar a colocar os sofás, tá, gente? Porque tem muito sofá em shopping, né? Sofá não Mas banco Só que aqui, gente É sofá, tá? Porque eu proporciono Um conforto para as pessoas Que frequentam o shopping Tá bom? Então eu não vou colocar banco duro Aqueles bancos horríveis, gente Que tem até Umas plantas atrás Que fica cheio de abelha Em cima da gente Que nem o shopping de Fortaleza Não, aqui Não Aqui vai ser sofazinho, tá? Bem bonitinho E as plantas serão artificiais Aí, o que adianta ser ecológico Se a planta é artificial? Não, não vai ser artificial Mas também não vai ter abelha Tá? Daqui a pouco vocês vão ver direitinho, ó Vou fazer um desenhozinho de sofá aí também Vai ficar choreboela, tudo bom Eu pensei em colocar fonte também, gente Aí Atrás do sofá, sabe? Só que eu pensei justamente No jogo que poderia dar uma travada Né? Aí, o que foi que eu fiz? Esqueci a história da fonte Isso aí não vai ficar, tá, gente? Ficou feio Confesso Isso aí também não Eu vou colocar o outro, ó Esse aí que veio no... Ai, gente Como é o nome? Eu acho que era uma aventura de crescer, né? Esse aí Essa planta Aí pronto Aí já completou Já ficou bem bonitinho Bem tutupinho Aí eu tava procurando, gente Essas máquinas Que a gente pode comprar comida Pode comprar bebida Aí eu fui colocando dos dois lados, né, gente? Pra poder preencher esse espaço também Eu tô usando a parede média Vocês sabem que eu resisto muito, né? Pra não usar a parede média Mas acabei usando aqui Porque, enfim, gente É um shopping, né? Um shopping enorme Shopping center eco Pronto Aí eu coloquei só uns banquinhos Lá do lado e do outro Não sei se o seu sim vai ficar aí, né? Mas eu acho que... Tá de boa, gente Esse primeiro andar eu acho que tá de boa O segundo andar que o sim não consegue ir Né? Aí aqui eu já tô colocando as janelinhas, ó Das lojas, tá? Tipo vitrine e tudo mais Só que não deu pra fazer uma vitrine muito... Muito bem feita, assim, né? Porque o espaço é pequeno Se eu soubesse eu tinha feito um espaço bem maior, né? Pra gente colocar uma vitrine e fazer tudo bem feitinho Mas aí não deu Daqui a pouco vocês vão ver O que eu vou fazer por dentro da loja, tá? Aqui, gente Eu pesquisei, né? E eu vi que tem mod que ativa essas barraquinhas, tá? Eu só não lembro direito o nome do mod Aí quando você entrar aqui Vai ter funcionários nas barraquinhas E aí você pode comprar a sua comida Tá certo? Meu Deus, não lembro o mesmo nome do mod, gente Não lembro Mas enfim Também não sei se está atualizado, gente Se por acaso... Pronto, vamos fazer assim Se por acaso Esse mod esteja desatualizado Alguma coisa assim Vocês tiram as barraquinhas e fazem mais alguma coisa aqui Tá? Vocês podem colocar até uma piscina, gente Porque aqui é um shopping, né? Que tem até piscina Aqui pro pessoal Tá? Ah, e já essa comidinha aqui, gente Eu não sei se o mod ativa também Aquela parte ali de dentro, né? Tipo restaurante Mas eu confesso pra vocês que eu fiz esse restaurante Mas pensando em deixar ele não funcional Tá? Eu pensei em deixar ele não funcional Pensei em deixar ele só assim mesmo É... Pra fingir que tem A área mesmo ali da praça de alimentação Eu confesso pra vocês que eu não gostei muito de agora Do jeito que ficou Mas depois eu volto E dou um jeitinho e fica mais bonito, tá? Porque filtrando pelo escapada gourmet A gente tem mais opção de decoração De ambientes que vendem comida Tá? E é isso E está tudo certo E aí, gente? Comenta aí Me conta como é que está o dia de vocês Como é que está a semana de vocês Enquanto eu faço aqui Vou dizer pra vocês que Hoje eu vou dançar quadrilha de novo Ah, gente Agora começou o tour, tá? É o tour pelo Ceará E hoje eu vou pra uma cidade vizinha aqui Uma hora e pouco Não, acho que é menos de uma hora de viagem Nem sei, gente De carro Porque eu ando mais de carro, né? É menos de uma hora É rapidinho Mas De ônibus eu não sei De ônibus eu acho que vai demorar mais um pouquinho Sabe? E aí Qualquer coisa Talvez tenha transmissão ao vivo Gente, de novo Né? Eu não mandei pra vocês naquele dia Transmissão ao vivo Que eu prometi na segunda Porque, gente Eu já estava em quadra Na hora que começou Então não teve como eu compartilhar Mas se vocês quiserem ir lá no Insta, tá? Podem ficar à vontade Que aí vocês acompanham, né? E é isso, gente Ó Mesmo assim Tô postando os vídeos de boa Tranquilo Não tá me Sabe? Tipo Não tá me sufocando Muita coisa pra fazer Não Tô com o mesmo problema de sempre, né? A sinusite E problema pra dormir Que eu sempre tive, né? Porque eu tomo café de noite De que vocês tomam café de noite Eu tomo café de noite E não é pouco não, tá? Eu tomo mesmo copão de café com leite assistindo Mas, enfim Eu vou parar, gente Eu comecei a dormir bem Depois que eu parei Porque eu tinha essa maninha antes Aí parei E agora eu voltei, né? Mas agora eu vou parar de novo Porque atrapalha, gente Querendo ou não Atrapalha o sono Tem gente que diz Ai, não Café de noite me dá É mais sono É porque você já tá com aquele sono, né? E aí você toma o café e vai dormir Aí não afeta em nada Agora, quando você tá, tipo, bem Adrenalina lá em cima Você toma um copo de café Você não dorme, não Mas não dorme mesmo Pronto, gente Eu fiz ali os banheiros, tá? E aqui eu tô fazendo a lojinha de roupa Que são os provadores Gente, vai ficar uma loja bem simples Tô avisando logo E eu aconselho super vocês a destruírem uma dessas lojas Porque vai ser duas de roupa, gente Do mesmo jeito que essa aqui vai ser a outra, né? Destrua uma dessas lojas Essa aqui de preferência Porque essa é a maior, né? E faça uma loja de vocês Né? Se vocês quiserem jogar Aqui Né? Tipo Tem uma loja no shopping Agora, se não Vocês podem vir visitar, né, gente? Visitar aqui a lojinha E tudo mais É tudo bom Né? Que dá certo Não coloquei manequins Eu fiquei sentindo muita falta Depois dos manequins Sabe, gente? Porque no manequim Você consegue realmente Comprar a roupa, né? É só clicar E vestir aquela roupa Só que aí você tem que definir as roupas, né? Qual é a roupa que vai ficar no manequim É uma roupa bonita ou não Enfim, tem toda essa questão, né? Mas Dá certo Com muita gambiarra O Decimus 4 dá certo, gente Eu falo mesmo É só gambiarra, tá? Aí aqui Coloquei várias roupas assim Tipo Como se... Na loja mesmo, né, gente? Fica assim penduradinho, né? E vou colocar as roupinhas dobradas também Em todas as prateleiras Pra ficar bem bonitinho, né? E bem organizadinho, ó Tentei colocar de cores diferentes Em cada uma aí Das bichinhas das prateleiras Né? Pra ter uma variedade maior Pra fingir que tem uma variedade maior Na verdade, né, gente? Porque é tudo igual É tudo a mesma coisa Tá? Ali atrás também, ó Coloquei Os provadores Vou só colocar iluminação Pintar Piso E espelho Tá? Porque é só isso mesmo, gente É só isso Às vezes não é nem isso Às vezes é só uma cortina, né? Mas Tudo bem, gente O que importa é você testar, né? Se a roupa está Adequada em você Ou não Se você realmente quer aquela roupa Então Tendo espaço ali, ó Arrasa Aí aqui, gente Eu peguei do bistrô, ó E fiz tipo as plaquinhas Das lojas, né? E aqui vai ser a floricultura Bom Como eu falei pra vocês Eu queria fazer uma loja de sementes, né? Então eu tava procurando desesperadamente As sementes Tem vários saquinhos de sementes Que não aparecem Nem no debug Só tinha mesmo Tipo a fruta Eu não vou encher as prateleiras Aqui de fruta, né? Gente Vai ficar feio Fica feio Ou não Então decidi logo Fazer a floricultura Que é bem melhor Né? Vocês também Muito provavelmente Não vão vir aqui Só comprar um vaso desse Né? Então Mais uma vez Pela terceira ou quarta vez falando Eu recomendo que vocês Destruam uma loja dessa E façam a loja de vocês Né? Que vocês podem vender Ou vocês podem vir Comprar na loja, né? Que vocês Fizerem Né? Pode ser E é isso, gente Lembrando Tem que ter Tem que ser Com o trabalho, tá, gente? E ter o lote de comércio, tá? Você tem que mudar pra comércio Colocar as coisinhas pra vender Tem todo esse lereado Que eu já mostrei pra vocês Várias vezes como faz, né? E também Nas minhas séries, né, gente? Eu tenho algumas séries Que a gente usa Lote de comércio Então eu acho que Muita gente já sabe Quem não sabe Quem é novato Eu tenho certeza Que vai encontrar rapidinho Aqui no No YouTube Como, né? Transformar um lote Em um lote de comércio Tá certo? É facinho Facinho É de boa De boa De boa Beleza, gente Terminando aqui Eu já vou automaticamente Fazer do outro lado, tá? Então isso vocês não vão ver Mesma coisa, gente Ó, mudou nada Aí eu passo logo Pra parte de cima Na verdade muda, tá, gente? Muda a cor Muda o piso, né? Porque, vocês sabem Eu gosto de mudar assim Pra não ficar bem parecido Pronto Aqui, gente Eu tentei copiar as plantas Lá de baixo Já comecei a ver as dificuldades, tá? Já comecei a ver as dificuldades De copiar Não tava copiando Tava copiando Mas tava copiando Tipo pro terceiro andar Aí depois eu percebo Aí vou baixando Vou apagando Enfim, gente As plantas que deram Tudo errado Aí, ó Elas tão, tipo, no terceiro andar Daqui a pouco vocês vão ver Daqui a pouco eu vou perceber Na verdade, ó Aí eu vou apagando tudinho Vou descendo Ah, gente, que dificuldade Tudo por causa desse negócio Redondo Tá? Tudo por causa disso Você bota esse cômodo redondo Parece que as coisas começam a desandar No The Sims 4 Sabe? Quando você fecha ele completamente Aí é chato pra caramba, né? Beleza Aí aqui na parte de cima tem o que, gente? Tem o que eu falei pra vocês lá no comecinho Aqui nós temos o boliche Tá? Nesse canto E eu só tive a ideia do boliche, gente Depois de já ter feito toda a estrutura Toda, toda, toda Então por isso que não coube muito, né? Muitas pistas, assim Uma do ladinho da outra Eu só tive a ideia depois Depois de muito tempo Aí eu peguei e ia fazer outro banheiro Aí fiz foi apagar o banheiro Ó, pra colocar mais algumas coisas Tipo um bar, né? E deixar essa área do boliche maior Porque eu tinha esperança de colocar uns três ou quatro, né? Bichinho desse Pista, no caso, né? Só que aí não deu certo, gente Enfim Vamos fazer o que, né? Nada Não podemos fazer nada Pronto Aí aqui, gente Eu só filtrei mesmo pelo pacote, né? Noite de boliche E fui colocando as coisas do noite de boliche Porque eu queria esse ambiente aqui Bem a cara do pacote, né? E ficou bem legal Aqui eu queria ativar o lunar Mas não deu, né? Então, quando vocês estiverem jogando É só clicar ali E ativar o lunar Que fica bem bonito, gente Pronto Agora as duas salas de cinema, tá, gente? Lembrando mais uma vez É de graça Tá? Você pode vir aqui Assistir o filme que você quiser, né? É só colocar pra assistir Já fiz vários cinemas do Sims 4 Já fiz até um cinema aberto Né? Que foi tipo Na praia, sabe? Com a tela zona de cinema E coloquei umas cadeirinhas Enfim, gente Ai, que vontade de trazer essas coisas É besteirinha, sabe, gente? Assim, pro jogo É umas besteirinhas Mas é umas besteirinhas Que muda, sabe? Que muda a sua jogabilidade Às vezes você quer fazer Uma coisa romântica Né? Vou fazer um drive-in Vou fazer um drive-in, gente Mas eu quero fazer funcional Né? Tipo, não tem carro no Sims 4 Mas vai que Né? Depois eu posso trazer Vou ver direitinho, gente Aí você pode levar Ó, diz o namorado Chegando Você pode levar Seu namorado Seu namorada Né? Pra assistir um filminho Ou um esquema mesmo Ficazinho E dá tudo certo no final, né? Beleza Aqui, deixa eu ver O que é, gente Ai, sim Ali eu fiz a cozinha Tipo, onde você compra a pipoca? Não tem? E... Ali vai ser a sala do projetor Gente, por que ali vai ser A sala do projetor? Porque eu ia fazer um banheiro Só que não cabe um banheiro ali, não Não cabe um banheiro ali Aí eu resolvi Deixar desse jeito Eu sei que vai surgir também Várias ideias, né? Tipo, ai, mas Por que não fez isso? Ai, mas Por que não fez aquilo? Gente, porque tinha algumas coisas Que eu acho que não se encaixava No meu estilo de shopping Entendeu? Nesse estilo novo E ecológico Então por isso que eu não coloquei Sabe? Algumas coisas Outras coisas, óbvio Que foi porque eu não lembrei mesmo, né? Porque eu falei pra vocês Que eu fiz aqui na Tora E eu só tive a ideia E vim direto fazer Porque eu sou desses Mas... É... Qualquer coisa eu posso deixar Pra um próximo, né? Vocês comentam aí, gente O que poderia ter Né? No nosso shopping E é isso, gente Ó, os últimos detalhes, tá? Bom, o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado, gente Se gostaram, não esquece Ó, deixa o like, gente Comenta Se inscreve aqui Se você não for inscrito, tá? E eu vou trazer mais lote assim Tá? Olha só como ficou bonito, gente Uh! Eu espero que vocês baixem Tchau 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 Tchau